Fala aí pessoinhas, belezeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio no Vartroitech e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Fedora 31 na versão Plasma, versão KDE sim, bora pro vídeo Muitas pessoas já vieram aqui me pedir pra falar um pouquinho da versão do Plasma implementada nesse último lançamento do Fedora, que é a versão 31 claro que depende de quando você está visualizando esse vídeo ou ouvindo o áudio desse episódio ele está sendo gravado agora no comecinho de dezembro de 2019 mas enfim, estamos falando da versão 31 várias pessoas pediram pra que eu viesse aqui falar sobre ele e eu coloquei um notebook pra testes por um pequeno período de tempo pra vir trazer pra vocês o que eu achei dessa implementação do Fedora acho que vale ressaltar que eu não sou um usuário do dia a dia do Fedora então assim, a minha análise é um pouquinho mais crítica como uma pessoa de fora que está dando uma olhadinha na distro e vendo qual é a linha da implementação do Plasma e vira e mexe eu acabo comparando, claro, evidentemente com aquilo que eu já estou acostumado no meu dia a dia é importante dizer que a versão que eu botei estava rodando com o Plasma 5.16.5 com os frameworks 5.61 estou olhando na minha colinha porque não dá pra lembrar todos esses números o QT na versão 5.12 e uma coisa bacana, o Kernel na versão 5.37 talvez isso já tenha até sido atualizado com os updates que apareceram por aí mas essa foi a instalação que eu peguei na mão instalação não, porque eu não instalei eu rodei isso direto num Live Disk então esses foram os pacotes que me foram entregues logo que eu botei o sistema acho que a primeira consideração que dá pra fazer é que o sistema está simplesmente extremamente leve assim como todas as versões de distribuições com Plasma que eu rodei até hoje isso se dá muito por conta dessa versão 5 do Plasma que está de fato muito leve então assim, o desempenho é muito similar em todas as distos que eu rodei até hoje então, thumbs up, né? porque o Fedora simplesmente preservou isso daí agora, uma coisa que algumas pessoas sempre disseram e que no final das contas eu vou acabar tendo que discordar aqui um pouquinho é em relação à customização eu não acho que o Fedora tenha customizado o Plasma em um nível que realmente tenha sido significativo e que dê pra falar putz, essa implementação do Plasma em termos visuais é outra coisa não, a gente tem ali uma decoraçãozinha de janela azul que sinceramente eu prefiro a do Breeze Dark não me encantou aquilo ali então assim, em termos de customização zero a gente está vendo ali a implementação do Plasma com um pequeno detalhe trocado isso, sinceramente, pra mim não faz absolutamente nenhuma diferença claro, tem também alguns planos de fundo pra você colocar no desktop mas velho, aqui no canal esse é o tipo de coisa que eu basicamente nem toco no assunto porque é uma imagem imagem você pode baixar N de acordo com o seu gosto de desktop então, tudo bem existe um trabalho pra entregar algo do tipo pra você mas eu não acredito que isso tenha alguma algum peso pra dizer pra focar em cima da parte de customização eu acredito que isso seja apenas um pequeno diferencial que a disto entrega pra você mas provavelmente isso está presente em todas as suas versões uma das coisas que infelizmente eu não gostei no Fedora na versão Plasma é que isso é uma coisa que eu venho visualizando e venho citando bastante em várias análises que eu faço de distribuição que é o fato de você ter aplicativos replicados pra fazer a mesma coisa pra te entregar a mesma finalidade no Fedora, infelizmente, isso fica muito evidente quando a gente está falando de browser a gente tem ali o Firefox instalado o Falcon e o Conqueror não entendi o porquê de três browsers não faz sentido tá aí fica aquela impressão ou foi simplesmente porque faz parte sei lá de um meta package e por exemplo um Conqueror foi o Conqueror foi instalado mas parte do público ali gosta do Falcon porque também ele faz parte ali do Umbrella do Keri e mais uma parte gosta do Firefox eu não sei eu acho que isso é aquele lance que muitas pessoas aqui falam no canal o lance de identidade tá mas qual é o que o Fedora quer implementar quer entregar entendeu então eu sei lá velho esse tipo de coisa não me encanta você trazer três aplicativos pra te entregar absolutamente a mesma coisa eles tem características diferentes tem mas escolhe um e entrega entendeu isso mata disso absolutamente não é uma coisa minha eu não gosto de ver algo do tipo em uma distribuição principalmente 2019 para 2020 até porque isso também consome mais espaço em disco e também mais espaço na instalação e talvez pra pessoas um pouco mais cricas mais um trabalho pra remoção então eu prefiro que a pessoa tenha o trabalho de instalar do que de remover alguma coisa desnecessária na distro a gente pode ver isso também na gestão de aplicativos na loja de aplicativos na forma como você lida pra instalar aplicativos na interface gráfica a gente também tem uma duplicidade isso também não me encanta apesar de eu até entender o porquê de você ter a alternativa mas eu considero isso eu nem diria que é uma falha do Fedora mas de repente é uma falha de algo que precisa ser melhorado na central de aplicativos que o Plasma está entregando talvez seja isso então é uma coisa que de repente valeria a pena pessoas envolvidas estarem dialogando pra que não aconteça isso pra que não seja necessário você ter um canal individual separado pra você entregar aquilo que não está sendo entregue na loja padrão entendeu de repente essa tentativa que todas as interfaces estão tendo de simplificar facilitar muitas coisas talvez esteja atrapalhando uma coisa que provavelmente ou possivelmente não deveria estar sendo atrapalhada então talvez isso seja uma falha aí nesse sentido e poderia ser trabalhado em conjunto pra ser resolvido uma coisa também que eu não sou um grande fã isso também acontece no Kubuntu se você instalar ele na versão normal sem ser a minimal e eu acho que em algumas outras disso isso também acontece que é toda aquela suite business vamos colocar assim do Plasma que envolve os e-mails os compromissos e um monte de aplicativo bicho eu não sou fã talvez até pelo lance pela mesma linha de raciocínio do browser eu acho que principalmente pra e-mail cara é algo tão específico tão tão pessoal tão de organização de organização no sentido de empresa não é porque você tem aquela solução naquele ambiente que todos vão utilizar e eu discordo veementemente disso então eu não gosto desse tipo de coisa pré-instalado facilita obviamente que facilita pra muitas pessoas que não sabem lidar aí com essas questões mas eu não acho bacana eu acho que a pessoa tem muitas pessoas que ficam em cima do Thunderbird tem gente que vai preferir o sistema de e-mails e organizacional aí do Plasma tem gente que vai querer utilizar o antigo Nailas Mail esqueci o nome agora eu sempre esqueço o nome desse carinha mas tem muita solução tem gente que vai preferir o browser tem gente que vai preferir até instalar o Evolution ali dentro então assim cara isso é uma coisa que eu acho extremamente particular e não me encanta ver instalado no Magistro eu sei que isso não é exclusivo do Fedora tá é uma coisa que eu já vi em várias inclusive nas que eu geralmente utilizo e eu acabo tirando optando por versões minimum mas a gente está falando de Fedora Plasma então vamos falar de Fedora Plasma então isso de fato não me encanta muito Outra coisa muito particular dessa versão dessa implementação do Plasma não da versão dessa implementação que já fazia um tempo que eu não via confesso é trazer a Switch Office principal como Switch Office principal o Caligra que é a Switch Office do Umbrella ali do KDE cara achei interessante apesar de que talvez para muitas pessoas isso seja um ponto negativo porque no fim das contas nesse mundo Linux o que a gente vê basicamente como padrão é a entrega do LibreOffice ele meio que se tornou uma norma sei lá é aquilo Switch Office no Linux e uma excelente alternativa multiplataforma dizendo aí saindo extrapolando esse universo Linux aqui é uma alternativa excelente gratuita e open source o Caligra não é tão conhecido assim para as pessoas que estão envolvidas com Linux com certeza principalmente para quem está envolvido demais com o Plasma então assim acredito que a gente tem aí pessoas que achem muito bacana e pessoas que falem pô está todo mundo tão acostumado com o LibreOffice porque empurrar essa outra Switch para dentro então assim pode ser algo positivo e pode ser algo negativo aí vai daquela pessoa que está utilizando eu acho que pegando um pouquinho desse gancho vale também fazer uma pequena observação de que a impressão que eu tenho olhando para tudo analisando olhando assim de forma um pouquinho mais macro para tudo isso que eu acabei de dizer agora é que existe uma intenção ali do time que está trabalhando com esse spin do Fedora em focar nas soluções KDE isso eu não li em nenhum lugar eu estou apenas comentando com base nessas observações que eu vi nessas observações que eu fiz porque me parece que existe aí uma um esforço para trazer algo mais plasma centric mais trazendo de fato as soluções do KDE eu vou ficando por aqui porque eu não quero me estender mais em sumo é uma excelente distro leve traz aquilo que as pessoas esperam do plasma em momento algum essas críticas que eu fiz tiram qualquer valor da distribuição na verdade são críticas para que isso possa ser melhorado se alguém algum dia envolvido com esse projeto visualizar mas em momento algum nenhuma dessas críticas atrapalham o seu uso ou dizem que essa distro é melhor ou pior do que qualquer outra são apenas críticas que eu considero importantes ressaltar aqui para vocês beleza é isso nos vemos no próximo episódio um grande abraço fui tchau tchau tchau